Gisele Ferreira da Silva, de 32 anos, se tornou personagem de uma história com um triste fim. Fica bem em frente o materno infantil. Olha a situação. É uma área muito grande, um imóvel muito grande, numa área nobre de Goiânia. Fica aqui, né, setor Coimbra, próximo ao setor oeste, do lado aqui da Avenida Ianguera. E aí o local está totalmente tomado por usuários de drogas, por outras pessoas que ficam por aqui. Virou, como a gente fala, um verdadeiro mocó. Depois de ser encontrada morando com o marido e a filha de apenas 10 meses, neste mocó em Goiânia, acabou perdendo a guarda da criança. A menina, há 10 dias, mora num abrigo, aguardando uma decisão da justiça. Na casa da mãe dela, conseguimos convencer Gisele a gravar uma entrevista. Depois de alguns minutos, a Gisele, vendo a nossa presença aqui na casa da mãe dela, decidiu conversar com a gente e ela disse que vai abrir o coração de tudo que ela está sentindo neste momento, na tentativa de reencontrar com a filha e ter uma nova vida. Você vai abrir seu coração, então. Você sente falta da sua filha? Muita. Muita. Muita falta. Tem muita coisa dela aqui. Muita roupa, muita... Tudo que eu faço é o livro dela. Gisele Ferreira chegou a estudar letras na faculdade. Tinha cá uma boa vida. Mas depois que começou a usar crack, por pura curiosidade, viu tudo desmoronar. E agora, ela chegou ao fundo do poço. Já tenho uns cinco anos. Curiosidade mesmo e... Como é que foi? Depois que eu me envolvi, eu não saí mais. Não fiz tratamento, nunca parei, nunca parei. E por qual motivo? Não sei explicar. Você está grávida. Gestante. Já está entrando no nono mês. Sim. Você não sabe ainda se é menina ou menina? Não sei. Mas tenho ganhado bastante roupinha já, anisex, muito... Já algumas coisinhas já tenho ganhado já para o meu neném. Você não fez o pré-natal até hoje? Não fiz. Então você está precisando de uma ajuda também com o seu enxoval? Meu enxoval também. Eu quero cuidar dos meus filhos. Eu quero ter eles perto de mim. Talvez eu não tenha condição agora, mas uma ajuda que eu ganhar, eu consigo tê-los. A mãe de Gisele ficou surpresa com essa atitude. Disse que vai fazer de tudo para ajudar a filha. Porque eu já tentei outras vezes, tratamento, que ela fizesse tratamento. Já cheguei até a levá-la numa chácara. Chegando lá, ela desistiu. Ela não quis ficar. Chegando ao nono mês de gravidez, Gisele não fez nenhum pré-natal. Não sabe nem o sexo do bebê. Você não sabe nem o sexo da criança? Não sei. Ainda não. De repente ainda dá tempo de fazer uma... Uma... Uma outra ação. Não sabia até se está tudo ok com a criança. É. De repente ainda dá tempo de fazer uma outra ação. Mas eu não tenho condições. Você está precisando também de muita coisa, inclusive a cirurgia, para quando chegar a hora. Sim, eu já tenho... Eu já tenho cinco filhos. E já vou para o quinto filho, na verdade. Então, eu precisava de uma cirurgia, pelo fato de não ter feito acompanhamento. Então, eu preciso fazer a cirurgia. Operar para não ter mais filhos. E enxoval também. Enxoval é bom também. Não tem nada do neném ainda. Para tudo ficar perfeito, recuperação, sua filha ao lado e a chegada de um novo membro. Com certeza. Com certeza. Só isso que eu preciso. E a minha recuperação. E a minha recuperação.